É difícil irmãos, hoje a Deus louvar, quantas lutas temos que enfrentar. O soldado de Deus não deve recuar, mas com sua espada guerrear. Quando o sol raiar, nós iremos batalhar, mesmo que a tristeza nos tomar. Eu sei que chegará uma mão pra nos guiar, e logo essa guerra irá afindar. Nunca deixe irmão, de buscar em oração, as glórias que o Senhor irá te dar. Estrelas vão brilhar, todo o céu irá cantar, quando a vitória te chegar. Tenha fé, irmão, que o Senhor irá cumprir, o desejo do teu coração. Tempo de cantar, e o tempo de sorrir, chegará pela tua oração. Crenhas, meu irmão, que o choro cessará, e um caminho novo aparecerá. Toda a tua casa, sim, abraçará, o anjo que Deus irá mandar. Nunca deixe irmão, de buscar em oração, as glórias que o Senhor irá te dar. Estrelas vão brilhar, todo o céu irá cantar, quando a vitória te chegar. Estrelas vão brilhar, todo o céu irá te dar. Deus abençoe.